Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, iniciando mais uma semana, pessoal. Clube do Remo aí, nesse momento de férias, mas se movimentando bastante nos bastidores com o início do planejamento para a temporada de 2025. Na última sexta-feira, o Leão Azul paraense anunciou a renovação de contrato com o técnico Rodrigo Santana e nesta segunda-feira já anunciou mais duas renovações, inclusive aí, com uma novidade envolvendo o Meia Jada, isso é o que a gente vai conversar com vocês. Quero também trazer aqui para vocês a seleção da Série C de 2024, que tem presença do Clube do Remo também nesta seleção, e também atualizações sobre o local da pré-temporada do Leão para 2025. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no conteúdo, é muito importante para que esse vídeo chegue ao máximo de azuninos espalhados por esse mundão afora. Beleza? É só deixar o teu gostei. Meta para esse vídeo aqui, mil likes, pessoal. Mil likes a meta aqui deste conteúdo para alcançar o máximo de remistas espalhados por esse mundão afora. Beleza? Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, mas uma Bete também que está com uma cara diferente aí. A Bete está chegando também para revolucionar aí a maneira com que você profetiza, pessoal. Isso mesmo. Pega a câmera do teu celular, aponta por QR Code na tela e também acesse o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando com a Bete Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui no Chaves Gemista. Nessa semana, mais uma vez, com vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo para você profetizar e jogar sempre com responsabilidade. Recado também da DaliPix, que está chegando aí para revolucionar a forma com que você enxerga o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a DaliPix oficial nas redes sociais e também no YouTube e aguarde as novidades. DaliPix, jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, pessoal, quero primeiramente conversar com vocês sobre as últimas atualizações do Clube do Remo. Primeiramente falando sobre a questão da pré-temporada, visando, obviamente, 2025. O local dessa pré-temporada do Clube do Remo para o ano que vem. Vocês sabem que, recentemente, o executivo de futebol Sérgio Papelin, junto com um dos auxiliares do Rodrigo Santana, o Flávio Garcia, ele foi à cidade de Barcarena, pessoal. Conhecer a estrutura lá da cidade do Nordeste do Estado. É justamente o Clube do Remo fazer a sua preparação para 2025 por lá. No caso, a sua pré-temporada por lá. Mas tem uma coisa que ainda precisa ser definida para que Barcarena seja escolhida como essa cidade-sede da pré-temporada do ano que vem. Um local para o Remo fazer amistosos. Amistosos. Não foi especificado se são amistosos com o público da cidade ou sem público, apenas como jogos-treinos. Mas o Rodrigo Santana quer fazer amistosos, quer fazer essas movimentações também, visando esse início da próxima temporada. Lembrando que no início desse ano, de 2024, o Ricardo Catalá, quando iniciou o trabalho com o Clube do Remo, ele não fez amistosos. Fez alguns jogos-treinos ali. E a gente só foi ter um contato com o time do Remo na estreia do Parazão, naquele Remo e Canan, que o Remo meteu 5x0. Ali foi o primeiro jogo que a gente teve contato com o time formado pelo Ricardo Catalá. Então, acredito que o Rodrigo Santana vai querer fazer esses amistosos também. Vai, de uma certa forma, a torcida ver como é que está sendo o trabalho, até mesmo para iniciar as primeiras movimentações para o ano de 2025. E a cidade de Barcarena, na minha opinião, tem uma boa estrutura para fazer essa pré-temporada. Inclusive, tem um estádio lá, municipal, que geralmente já ocorre, lá os amistosos da pré-temporada. Então, acredito, sim, que Barcarena vai ser escolhida como a cidade onde o Remo vai iniciar essa preparação para o ano que vem. Galera, eu estou aqui com a seleção da Série C do Campeonato Brasileiro, onde dois atletas do Clube do Remo estão na seleção escolhida pelo canal Nosso Futebol. Estou aqui, inclusive, aqui com a seleção, tá, pessoal? O goleiro foi o Jean Drosden, do Volta Redonda. Belíssimo goleiro, realmente, né? Fez um grande campeonato. Inclusive, chato, né, contra o Clube do Remo. Alguns jogos contra o Clube do Remo aí pegou tudo. Lateral direita, Diogo Batista, merecidíssimo, né? O cara que chega no Clube do Remo ali, numa posição que a gente estava desacreditado. Depois da lesão do Tales também, a gente acabou tendo esse desfalque importante, mas o Diogo Batista vestiu a camisa, chegou ali caladinho e fez uma baita Série C participando ativamente do time ali que conquistou o acesso. Merecidíssimo. Claro que a gente está aqui na torcida para que o Diogo Batista renove com o Clube do Remo. É difícil por conta do interesse do Coritiba no atleta, mas está aqui registrado o Diogo Batista na seleção da Série C de 2024. Os zagueiros foram Gustavo Medina da Ferroviária e também o Lucas Souza do Volta Redonda. Lateral esquerdo, Maurício, da equipe do Londrina. No meio campo, o Djalma do Atletique, Jadesson do Clube do Remo, também está aí na seleção, obviamente, do campeonato, né, gente? Na minha opinião, inclusive, o craque da competição. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse prêmio. O Jadesson que jogou em várias posições na temporada do Clube do Remo. Jogou bem, não só quando o Remo estava bem, mas também quando o Remo estava muito mal na temporada. O Jadesson foi peça fundamental e também está eleito aí na seleção. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Jadesson. David Braga do Atletique. No ataque, o MV do Volta Redonda, o Kaique do São Bernardo e o Paulo Sérgio do Náutico. O técnico escolhido foi o Roger Silva do Atletique, Série C que terminou aí com o título do Volta Redonda, né? E essa seleção aqui do campeonato escolhido pelo nosso futebol. Revelação foi o David Braga, aí, do Atletique. O craque da galera, o Jadesson, né, gente? A torcida do Clube do Remo invadiu lá, o chat do nosso futebol e votou do Jadesson como o craque da galera. E a melhor torcida, obviamente, foi a do Clube do Remo, né, gente? Essa daí não precisava nem de enquete, né? Claro que a gente iria vencer esse prêmio de melhor torcida da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Então, a seleção agora há pouco encerrou, inclusive, né? A seleção aí do nosso futebol da Série C de 2024. Sinceramente, espero que seja a última vez que o Remo participe dessa seleção aí, que claro que a gente não quer mais voltar pra esse purgatório chamado Série C. Tchau, até nunca mais. Bom, galera, o Clube do Remo anunciou, agora há pouco, né, aí no seu site, também nas suas redes sociais, mais duas renovações pro ano de 2025. O zagueiro Rafael Castro, que vocês já sabiam, né, que iria renovar com o Clube do Remo aqui no canal, a gente já tinha noticiado sobre isso. Seria um dos oito que estariam ali numa lista pra renovar, né? E agora há pouco também, o Clube do Remo anunciou a renovação do contrato atual com o Meia Jaderson. E aqui eu queria trazer uma novidade, né? Mais do que nunca, o tempo de contrato agora do Jaderson com o Clube do Remo. O Jaderson que acertou por mais três temporadas o seu contrato e agora tem o seu vínculo ligado ao Clube do Remo. Direitos econômicos e federativos agora pertencem ao Clube do Remo. O Jaderson que encerrou o contrato com o Atlético Paranaense, na era jogador Atlético Paranaense, aí até essa temporada, veio emprestado para o Clube do Remo, jogador de apenas 24 anos, né? E agora, além de ter renovado o seu contrato por três temporadas, ele tem os seus direitos ligados ao Clube do Remo. O que significa isso, Smith? Bom, se o Jaderson, obviamente, ano que vem arrebentar, que a gente tosse que arrebente em 2025, o Clube do Remo só perderá o Jaderson se uma equipe cobrir aí, né? Multa recisória e, obviamente, o que o Clube do Remo, o que o jogador, no caso, quer ganhar, né? Se o jogador quiser sair daqui, obviamente. Se o jogador quiser sair daqui, ele fica como ele ficou nesse ano de 2024. Inclusive, na minha opinião, o que ajudou o Jaderson nessa permanência foi justamente essa identificação que ele tem já com o Clube do Remo. Um cara que gosta do Remo, gosta da torcida, e por mais que o futebol hoje seja muito a questão financeira, eu ainda acredito muito que exista, sim, identificação de atletas com o clube. E o Jaderson, na minha opinião, é essa a prova. Jogador que passava por momentos difíceis na sua vida pessoal e vive aqui no Clube do Remo, né? Essa oportunidade de dar a volta por cima com a camisa azulina e conseguir essa ótima atuação que ele teve no ano de 2024. Então, o Jaderson foi o grande símbolo dentro de campo do que foi o Remo, né? O Remo que começou muito mal a temporada, mas que teve nele ali já, desde o início também, uma figura já identificada. E depois aí, sendo um verdadeiro coringa, ele consegue dar a volta por cima. E merecidíssimo, né? Essa renovação contratual. Então, até o momento, jogadores que já renovaram o contrato com o Clube do Remo, segundo, inclusive, cláusulas, tá? O Meia Pavane, o atacante Ítalo, o Meia Jaderson e o zagueiro Rafael Castro. O Rafael Castro também, né? Que se identificou, disse que sempre quis jogar aqui no Clube do Remo e é mais um jogador também renovado para 2025. Acredito que, logo, logo, o Marcelo Rangel deve estar assinando sua renovação. O goleiro Léo Lang também. Tem a questão envolvendo o lateral esquerdo do Raimar, o próprio Sávio, né? E o Pedro Vido, que tem aquela situação ali, já do interesse internacional, que o Remo ainda vai precisar fazer uma proposta com o Pedro Vido se ele quiser permanecer no leão azul de Antônio Baena. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pessoal, essas são as atualizações. Pode ser que, nesse momento aí, que você esteja assistindo, o Remo já tenha anunciado outras renovações, rescisões também, aí, visando a próxima temporada. Mas, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, essas são as atualizações para vocês aqui no canal, beleza? Galera, esse vídeo tem o apoio também das lojas do Clube do Remo, tanto no Intercenter quanto também no Shopping Metrópole, para você que vai se presentear, presentear alguém que você goste nesse final de ano. A linha 2024 segue completa lá na loja do Clube do Remo, no Intercenter, no Shopping Metrópole, e você tem o melhor atendimento da cidade por lá, beleza? Aproveite que tem condições especiais para que segue também aqui o Chaves Remista. Recado especial também da DNA Cursos Técnicos, para você que quer ter um estágio encaminhado no mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso Brasil. Entre em contato com a DNA, conheçam os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo. É isso, galera. O Clube do Remo está parado, mas o trabalho segue por aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente informar para vocês até o final do ano. O planejamento para o ano que vem já começou. Quero o teu like, quero os comentários também aqui com as suas opiniões, o que é que vocês acharam especialmente das renovações do Leão Azul para o ano que vem. Verifica a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul para isso. Tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL